Eu sou a Adriele Alexandre da Silva, tenho 14 anos e sou de Campo Grande, Rio de Janeiro. O balé é uma atividade física que mexe muito com o corpo e também com a mente. O balé te dá toda uma disciplina. O balé ajuda você a ser focada, você se esforçar mais, tanto no balé e em todas as áreas da sua vida. Ele me ensinou muita coisa, tanto educação, ensinou como a gente cuidar da nossa saúde, como cuidar da gente, como a gente pode se empoderar. Tem muitos jovens que ainda hoje são pessoas focadas e têm um objetivo de vida. E assim também tem gente que é meio disperso, não sabe o que é da vida e faz coisas que não deveria. E o esporte ajuda muito o adolescente a ter um foco, ter alguma coisa que quer seguir. O esporte fez com que eu seja quem eu sou.